Lá vem ele, vai atacar o Lourenço. Vai se preparar? Não! Arthur, atacou o Arthur, está a voltar para atacar o Lourenço. Lá vem ele, atacou o Lourenço, outra vez, vai atacar o Arthur. E vai descansar um bocadinho ali e olhar para eles. Vá Lourenço, tu consegues começar sozinho, vá lá tenta. E o peçairinho, lá vai ele, o peçairinho. Parve. Vá Lourenço, tu consegues. Um acílius. Um acílius... Quero poriew. Muito bom essa! Guolevo maco, berço.